Orvalho da Felicidade Tenhas hoje um dia abençoado, ungido, iluminado e cheio de vigor. Como uma rosa sentirás o Senhor do teu lado, perfumando-te com as essências do seu amor. Na busca pela felicidade, quantas lutas tens enfrentado. Porém, em tuas adversidades, Jesus, teu intercessor amado, tem se mostrado fiel amigo e companheiro de verdade. Aos desafios tens vencido e às grandes batalhas também. O dom da fé em ti tem crescido, porque na vida tens escolhido a prática do harmonioso bem. Quem assim age com caridade tem a recompensa do formador. Então, quer seja no campo ou quer seja na cidade, as tuas vitórias virão de Deus, através de seu poder superno e de seu maravilhoso e sublime amor eterno. Que este dia não seja diferente de tantos outros que viveste quando as provas te cercaram. Que este Deus bom e potente, outra vez, da glória celeste, te envie seus anjos leais e te façam na jornada, cada vez mais motivado a sempre seguires em frente. Sim, hoje, tu serás abençoado, ungido e iluminado por Deus, que lá dos céus tem derramado o orvalho da verdadeira felicidade a todos os pequeninos seus. Amém. 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 Amém.